Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte, é uma pegadinha, é uma cilada que acontece com a maioria das mulheres quando elas estão solteiras, que elas são manipuladas pelos homens. Mas antes da gente ir para o que interessa, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo para você diariamente, tá certo? E ó, para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e estou aqui para te ajudar a atrair e viver o relacionamento do jeitinho que você merece. Então bora para o que interessa, bora para o assunto de hoje. O papo de hoje vai ser jogo rápido, tá? É uma estratégia que muitos homens usam para manipular as mulheres. É aquele cara que não investe em você, aquele cara que te faz convite preguiçoso, aquele cara que só me aparece quando quer e bem entende, mas que sempre vira o jogo contra você. Exemplo, é o cara que não te chamou para sair, que desapareceu no final de semana e volta na segunda-feira te mandando uma mensagem assim, É né, você me deu perdido, é né, você é golpe. Ah, eu não confio em você não, eu acho que você é cheia de contatinho. Então ele está sempre insinuando e jogando para a mulher como se ela fosse a que enrolasse ele, como se ela fosse a mulher que está fazendo ele de besta e ele fica se fazendo de vítima. E a mulher entra na onda, a mulher que cai nesse joguinho de manipulação, ela acaba ali tentando se justificar, ela acaba ali abrindo o coração dela, ela acaba se declarando e passando a segurança que é o que esse cara quer. Essa mulher começa a ficar dando satisfação de onde ela está, ela começa a ficar disponível para ele quando for conveniente, ela começa a tomar iniciativas porque, ah, será que ele está esperando de mim? Será que ele espera minha mensagem? Será que ele quer o meu convite? E muitas vezes, esse cara não quer nada com nada, ele só quer inflar o próprio ego, ele quer ter você como uma opção. Ele não está tão afim assim, mas ele joga esse jogo para que você veja ele como um coitado e você queira fazer coisas além da conta para que ele se sinta mais seguro, certo? Ele faz de envolvido, de apaixonado, de não sei o que, de emocionado para que você vá na onda dele e que você passe a ser uma garantia para ele. Então, tira o foco do tanto que ele está te enrolando e você fica o tempo todo ali tentando se defender de algo que você não fez. Você estava disponível, você estava esperando o convite dele, você estava conversando com ele, foi ele que sumiu, foi ele que te enrolou, foi ele que fez o que fez. E nos bastidores, ele que está pegando geral, ele que está passando rodo. Então, assim, é uma maneira de jogar com você. Não se iluda, tá? O homem quando quer, ele faz acontecer. Homem que fica deixando a coisa, ah, a gente se esbarra por aí, a gente se vê, deixa para o destino, qualquer dia desse, que fica jogando para frente, é o cara que está te enrolando, tá? Quando o cara quer, a gente sabe. Quando o cara não quer, a gente fica confusa e com dúvida. E na maioria das vezes, ele está distorcendo as coisas que você está fazendo, para que você entregue para ele o que ele quer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta se isso já aconteceu, se um cara que estava te enrolando se fez de coitado e você ficou se justificando. Às vezes você posta uma foto numa festa, aí o cara fala, ah, eu estava em casa esperando você, você me deu bolo, você não liga para mim, né, né, né. E fazendo uma de pobre coitado, para que você esteja lá à disposição dele, quando na verdade ele estava curtindo todos, quando na verdade ele estava te dando perdido. É só uma estratégia de manipulação, não caia nessa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar com a amiga que precisa ouvir essa mensagem, para que ela conheça o canal e para que ela aprenda que foi feita para mais. E eu vou aproveitar para te deixar um convite especial. Para você que ainda não é minha aluna da FPM Academy, que é a minha plataforma de desenvolvimento pessoal voltada para mulheres que querem se tornar a sua melhor versão, lá você tem um conteúdo infinito, exclusivo, é um aplicativo completo, com comunidade de alunas para você fazer amizades e lives comigo para tirar suas dúvidas e participar. Tá esperando o quê? É só clicar no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Um beijo grande e até a próxima!